Olá, vamos falar hoje nossa carga aqui que é lançamento, tá gente? É uma carga aqui, ó, compacta, tá? De alta performance aqui. Ela vai ter na versão aqui de 150 watts, 100 watts, 50 watts, 80 watts, tá? Dependendo da necessidade do cliente aqui, ó. Vai com conector UHF, tá? Ideal pra manutenção de radiomador, rádio PX, PY, sistemas celulares, tá? Aqui, ó. Feito pra durar, tá bom, gente? De alta qualidade, alto acabamento aqui, ó. E uso profissional, ó. Pra usar na bancada aqui, tá? Aqui nós temos uma versão em teste que a gente vai falar um pouquinho dela. Temos outras versões aqui pra conhecimento, ó, 250 watts. Vamos lançar uma modelização de 500 watts, logo, logo. Acho mais um mês aqui, agora vai sair de 500 watts. Conector N aqui, ó. Temos também na versão aqui UHF, pra quem ainda gosta de UHF, ó. Outra versão aqui de 250 watts, tá? Perfil maior. A versão aqui de 150 watts. Temos a versão de 100 watts, 1080 watts nesse tamanho. Aquele outro perfil de 250 watts também, tá? Todos os produtos aqui são desenvolvidos aqui no Brasil, tá? Pela nossa engenharia aqui, tá? Gerando empregos aqui no Brasil, ó. Aqui é uma curva de resposta aqui da carga, tá? Aqui ela tá dando um nulo aqui de... Retrinolose de 41 dB, tá? A gente vai medir o pico aqui, ó. Marker, more, mark to peak aqui, ó. Aqui o pior caso, ela tá dando aqui a 19 dB aqui, ó. Em 480 MHz, tá bom, gente? Na verdade é 19.41 dB, né? Não sei se a gente viu aqui, ó. Tá? E é isso aí, gente. Produtos de alta qualidade, gerando empregos aqui no Brasil, tá? Lançamentos aqui, ó. Nós vamos deixar um link aqui embaixo, aqui, onde você poder... Pode encontrar a carga pra comprar, tá? Pode ter financiado o pagamento no cartão. Ou vendemos à vista também com desconto, né? E a ideia, ó. E pra uso profissional, tá? Ótimo acabamento, ó. Vários perfis aqui. Vou deixar aquela... Pra gente dar uma olhadinha nos perfis aqui. Os formatos, né, ó. Então, cabe em qualquer bastidor aí, tá bom, gente? E essa aqui pra bancada mesmo, ó. Pra você colocar na mochila aí e levar pra campo, ó. Então, ó. Produtos de alta qualidade aí, feito pra durar aí, tá? Gostou aí, gente, ó. Inscreva-se aqui no nosso canal, ó. Vai ter sempre produtos ligados na linha de rádio comunicação, sistemas de telecomunicações, tá? E novidades aí, antenas, combinadores, divisores, tá? E deixe seu comentário aqui, ó. Será um prazer em poder ajudar, tá bom, gente? Um abraço aí. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, tá? Perder um pouquinho do seu tempo aí. E até a próxima aí. Valeu aí. Até a próxima aí, gente. Tchau, tchau, hein. Tchau, tchau, tchau.